No resumo saúde de hoje, nós vamos falar sobre os hábitos que comprometem a fertilidade da mulher. Para falar sobre esse assunto, buscamos um especialista, Dr. Sebastião Freitas de Medeiros, médico ginecologista. Alimentação inadequada. Uma alimentação inadequada, com pouco carboidrato, exagero na restrição do carboidrato e, por incrível que pareça, com muitas fibras, muitos vegetais, que aceleram a eliminação do hormônio feminino e pode comprometer a ovulação, a qualidade da ovulação também. Tabagismo. Tabagismo. Junto com o álcool, tabagismo, eles modulam muito o metabolismo dos hormônios femininos. Eles atuam acelerando o metabolismo do estradiol e acabam perturbando o eixo reprodutor no conjunto dele. Drogas. Drogas. O mais comum das drogas, assim, que são chamadas ilícitas, elas têm pouco impacto na reprodução. Ou seja, elas podem alterar a produção hormonal dos hormônios do ovário e acabar repercutindo também na fecundidade. Mas o mais usual é o uso de medicamento inadequado. Por exemplo, hormônios desavisadamente, que fazem e são compostos de alguns alimentos em exagero, pode comprometer a reprodução. Ansiedade para ser mãe. Como o eixo reprodutor mexe com o cérebro e as glândulas centrais que comandam o ovário da mulher, se a ansiedade for exagerada, a informação chega sempre desajustada. E a sincronia da ovulação não acontece. Então, a recomendação nossa, primeiro, para o casal que deseja ter filho e tem alguma dificuldade, é transferir responsabilidade. Passa para o profissional aquela preocupação. Idade. A idade melhor para a mulher reproduzir é entre os 20 e 30 anos de idade. Acima de 35, principalmente de 37, nós chamamos de taxa de fecundidade. Ela cai mais da metade. E as mulheres que passam de 40 anos têm, por mês, uma capacidade reprodutora menor do que 10%, quando o normal é de 20%. E atividade física? Esse é o comum, né? Atividade exagerada em academia. Às vezes a mulher começa parando de menstruar, atrasando a menstruação, ou antecipando a menstruação. É o marcador clínico para o médico de que o sistema reprodutor está sendo afetado. E é comum o exagero na atividade física. Remédios como antibiótico, depressivo, quimioterapia, atrapalham também? Em relação ao antibiótico e antidepressivo, pouco impacto. A quimioterapia, sim, depende do composto utilizado e o tempo utilizado, pode diminuir a capacidade dela reproduzir, porque diminui o número de óvulos dela. A gente chama de diminuir a reserva ovariana. Doutor, o nosso muito obrigado. Dicas importantes voltadas às nossas telespectadoras do resumo do dia. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Estou à disposição de vocês.